Vou ligar pro Elton aqui. Mano, eu quero a cama de segurança. Na verdade tem que aparecer. Pô, Elton, deixa eu te perguntar uma coisa. Aconteceu uma parada estranha aqui na casa que minha moto apareceu ralada depois da viagem lá que eu fui com o Renato, sabe? E aí, já faz um mês isso, eu descobri esses dias e até hoje uma poluição culpada. Você não consegue me passar a cama de segurança aí do dia que chegou a hora da moto? É, só que eu tenho que procurar. Eu tenho que ver a data, o horário, mais ou menos que cheguei. Tá te passando, demora um pouquinho. Mas consegue mandar, tipo, até amanhã pelo menos? Ah, vou tentar. Vou tentar. Então fechou então. Amanhã vou esperar a sua gravação. Pode contar só da parte que acontece mesmo. Diz o voto que o Renato derrubou. Eu quero ver essa imagem que até agora não apareceu um suspeito. Então tá bom então, eu procuro sim. Fechou, falou. Boa noite. Boa noite. É, tchau, tchau. Amanhã a gente vai ter a câmera de segurança, mano, nas mãos, tá ligado? E o Renato vai ter que me pagar. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Renato começando mais um vídeo no canal. E, rapaziada, hoje é o seguinte, mano. Finalmente conseguimos as imagens das câmeras de segurança lá da garagem. Que, mano, supostamente foi onde aconteceu o acidente com a minha S1000 RIR, mano. Se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo o que que tá acontecendo. Mano, basicamente, depois de todo o rolê, toda a viagem que eu fiz com o Renato lá pra Serra do Rio do Raço. A minha moto apareceu toda ralada. E o mais curioso de tudo isso é que já fazem um mês, tá ligado? Que aconteceu essa viagem e eu só descobri que a moto tá ralada agora. Ou seja, em um mês não apareceu nenhum suspeito. E, ó, eu já interroguei todos os moradores dessa casa, tá ligado, mano? O Léo, o Gui, o Thiago, o Renan, o Dani, mano, geral aqui da casa. Até os colaboradores, os cameraméns, todo mundo que trabalha aqui. E o mais suspeito de todos até agora é o Renato, rapaziada. O que me deixa, mano, mais intrigado com isso que, mano, o Renato é o mais milionário daqui. Por que ele faria isso com a minha moto e não me falaria nada e não me pagaria? Por que? Eu tô com esse bagulho na cabeça até agora. Por que ele... Por que ele não me falou, tá ligado? Tipo, não é culpa dele derrubar a moto se ele realmente derrubou. Mas, mano, por que ele não falou? Até agora eu não entendi o porquê de tudo isso. Mas antes de a gente, mano, chegar com os dois pés, mano, chegar na voadora no Renato, vamos ter as provas concretas. Ó, o Helder acabou de me mandar aqui, ó, as câmeras de seguranças, mano, do dia que aconteceu isso. E agora a gente vai reagir, vamos assistir, mano, junto com vocês. Ainda não abriu o link, não sei o que é, não sei se realmente é o Renato. Às vezes eu estou acusando ele aqui e nem é ele, mas o voto jurou de pé junto. Foi o Renato, sim, que derrubou a minha moto, mano. Então, sem mais enrolação, bora abrir essas imagens aqui no PC e vamos mostrar pra vocês, mano, toda a verdade, mano. Quem derrubou a minha moto nem eu sei e eu vou descobrir junto com vocês, bora. Bom, rapaziada, já estou aqui no PC com a gravação aberta. Esse é o momento, meu parceiro. Vamos descobrir quem que foi o safado que derrubou a minha moto. Ó, vocês conseguem ver já de cara, ó, que a data é dia 30 do 6, ou seja, mano, faz um mês praticamente. Que dia que é hoje? Mano, hoje é dia... Hoje é dia 26, tá ligado? Hoje é dia 26. Então, vai fazer um mês que aconteceu isso aqui, tá ligado? E, ó, o Elton me mandou aqui uma gravação. Bora lá, então, rapaziada, ó. Vamos descobrir. É agora, meu parceiro. Chegou! Chegou! Quem que é? Eita, pera aí! Não, 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 não. Já vi de cara que esse aqui é o James, tá ligado? Já viu que esse daqui é o James. O James tava junto, então. E esse aqui tá com cara de ser o Renato. Vamos ver se é o Renato mesmo. É muito o Renato. Nossa, por que os dois estão de troca, assim, como se fosse roubar a minha moto? Que isso? Mano, é muito o Renato. Não tem... Mano, já vi agora que é o Renato. Agora tenho certeza absoluta que é o Renato. Só pela roupa aqui, mano. Esse tênis azul dele aqui, esse Dunk, deve dar pra conhecer de longe que é ele. Mano, esse aqui é o James, tá ligado? Por que os caras tampam a cabeça aqui? Que isso? Parece que foi de propósito. Por que os caras fez capuz? Qual que é a brisa? Entendi, não. Olha isso, rapaziada. Mano, largaram a minha moto na carretinha então, tá ligado? Não tá na caminhonete aí no dia. Largaram a minha moto na carretinha. Ó, pra galera que vai ficar na dúvida aí por que que a minha moto tá sozinha, tá sem a moto do Renato, sendo que a gente foi viajar junto. A gente passou e deixou a moto do Renato, rapaziada, lá em Curitiba, tá ligado? Que a moto do Renato, ela ia voltar. Mano, depois, porque a moto dele ficou lá desbloqueando, tá ligado? A gente voltou de avião e a moto dele ficou lá. Olha isso, rapaziada. Ó, os caras começam a mexer. Eu só não entendi, tipo, por que que tá os dois de capuz, tá ligado? Esse eu fico intrigado, tipo, pareceu muito que foi proposital, não entendi. Deixa nos comentários o que que vocês acham. Ó, tá tentando soltar a moto, aparentemente ela tá com a cinta ali, tá ligado? Nos braços, ó, ela tá com a cinta, vai tirar a cinta. Mano. O que que tá rolando? Olha isso, mano, os caras tentando tirar a cinta. Será que foi aí mesmo que derrubaram a moto, mano? Porque ela tá ralada bem do lado direito na carenagem. Só se ele derrubar ela pra direita e bater nesse paralama aí, é a única... É a única opção, tá ligado? Ai, ai! Ai, foi isso! Que cara burro, foi isso mesmo, mano? Que foi muito isso, véi. Olha isso, rapaziada. Mano do céu, que cara burro. Como que o James não segurou essa moto, mano? Por quê? Ó, ele segurou, foi caindo, o James segurando, mas não aguentou segurar. Que burro. Que burro, mano. Olha lá, agora ele tirou o capuz, é muito ele. Filha da mãe, olha a cara do safado aqui, ó. Cara de quem fez merda, ó. É, essa é a reação de quem faz merda, né? Ele percebeu o prejuízo. Olha isso, mano. Caramba, pena que não tem aula desse bagulho. Queria ver que eu... Eu queria muito tá ali pra ver o que que ele tava conversando com o James. Pra ver o que que ele tava pensando ali na hora, mano. Que que... Qual foi? Tipo, o que que aconteceu, mano? Que isso? Caralho, o James tava junto o tempo todo e não falou nada, mano. Não falou nada. Ele viu eu perguntando pros moleques se alguém sabia alguma coisa da minha moto e ele não falou nada. Ficou quietinho. Ah, beleza. Certeza. Certeza que o Renato comprou o silêncio do James. Certeza. E aí? Não vai erguer a moto? Não. E aí? De qual que é? Caralho, mano. Mano, eu não tô agressando. Eu até agora não tô agressando que foi o Renato, mano. Não acredito nisso, velho. Ó, mano, pra vocês verem como o bicho é pilandra, né? Ele foi o que mais expressou a reação de que tinha feito a merda, tá ligado? Quando eu perguntei pra todo mundo, o Renato foi o que mais se entregou na reação dele. E ele foi o único que não falou, mano. Se foi ele ou não. Eu perguntava, mano, foi você? Ele, mano, por que você tá acusando eu? Eu, mano, eu só quero saber, foi você ou não foi? Ele, mano, por que você tá me acusando? Eu não tô acreditando nisso? Ó o cara, mano. O cara mentiu esse tempo todo. Tipo, foi ele e ele... Caramba, mano. Ele ficava... Mas, mano, a expressão dele no dia que eu perguntei, mano, entregava tudo. Doutor, coloca um pedacinho aí, mano, do dia que eu falei que foi o Renato. Foi você, Zé? Por que você tá dando risada? Minha moto tá toda ralada, minha S1000, que nós foi junto viajar, Zé. Azul. Azul, toda zoada, mano. Você não vai ficar bravo? Não, foi assim. Não, calma. Calma, calma. Foi a sua... é só S1000. A minha... é... Você não cumpri em mim. Não. Você vai culpar eu, é isso. É eu. Eu vou te culpar. Tá bom, mas... Mas por que você só quer? Por que você não confia? Você não confia, é isso. Não confio. Tá bom. É assim? Viram aí, rapaziada. Mano, ele entregava muito que era ele, só que ao mesmo tempo não dava pra acreditar que o Renato, ele é assim, mano. Ele ri nas horas erradas, tá ligado? Você vai falar com ele, ele vem com aquele biquinho querendo dar risada. Então eu ficava perdido, tipo, se era ele ou não, tá ligado? Eu já tava desconfiando 100%. Eu acreditei no Boto, mano. O Boto falou a verdade. Mano, realmente foi aquilo que o Boto falou, mano. Ele falou que tava o Renato, mas alguém na garagem. Ele só não falou que era o James. Mas, mano, o Boto realmente falou a verdade, mano. Foi o Renato. Cara, mano, mas por que o Renato mentiu esse tempo todo e não falou, mano? Será que ele não quer pagar? Tipo, por quê? Olha isso, mano. O cara... Não, ele tá indignado, mano. Eu cheguei no cara e falei, Renato, tenho certeza que é você, mano. O cara... Você não confia em mim? Você vai ficar me julgando? Não tô acreditando nisso, mano. Olha lá, ó. Tá filmando, mano. Tá filmando com o celular. A merda que ele fez. Véio do céu. A Sky aqui só... Só de olho, ó. A Sky sem entender nada o que tá acontecendo. Só escoltando. Por que ele gravou esse vídeo? Pra quem? Pra mim, ele não mandou. Pra alguém, deve ter mandado pra alguém, mas tipo... Mano, agora eu vou chegar, mano, com os dois pés no peito do Renato, mano. Agora ele tá ferrado. Que agora a gente tem provas, ó. A gente tem imagens. Me dei imagens! Cara, eu não tava acreditando, mano. Eu quero saber... Que horas que ele vai... Que ele vai erguer minha moto? Cadê? Moto caída, moto caída... Que tanto ele grava, mano? Que isso? O cara tá fazendo o quê? Um story de 3 minutos? O cara não para nunca de gravar, mano. Que isso? Tá muito estranho, mano. Tá muito estranho. Que isso? Pra que ele tá mandando isso, será? Será que é pro Vinicius? Será que o Vinicius sabia o tempo todo disso, mano? Olha lá, agora vai ter que erguer a moto. Erguiu. Aí, ó. Mano, você consegue ver na cara do James que o James já viu que ralou, já viu que deu merda e tá passando a mão ali pra limpar, ó. Tá ligado? Ó. Deixa eu voltar aqui. Se liga. A hora que ergue a moto, ó. A hora que ergue a moto, ó. O James já olha ali e já percebe que deu merda. Que riscou e tá passando a mão. Vocês conseguem ver o James limpando aqui, ó. Olha o James limpando a sujeira que fez na tinta. Merda, mano. Que cara. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Os caras são muito burros, velho. Olha a carretinha, mano. Erguendo do nada. Que isso, mano. Os caras são muito burros demais. Nossa, Renato. Você me paga. Ideia de homem que você vai me pagar, Zé. Eu não ia nem cobrar, não. Mas só porque você mentiu na minha cara esse tempo todo. Você me fez de otário. Você vai me pagar. Ideia de homem. Mano, eu juro. Se o Renato não me pagar, rapaziada. Eu vou fazer uma trollagem que vai custar caro pra ele. Vai custar o mesmo valor da minha moto. E eu não tô nem aí. E o massa, rapaziada, ó. Que ele tá gravando ali, ó. Bem realmente onde é o ralado, tá ligado? Então, ele mandou esse vídeo pra alguém, tá ligado? Por que ele tá gravando esse vídeo, tá ligado? Será que ele mandou pro Vinícius? Pro Vinícius pintar e não falar nada pra mim? Tipo, por quê? Pra quem ele mandou esse vídeo? Não, ele mostrou onde ralou. Mano, eu tô em choque, juro. Eu tô em choque. Eu tô tipo, mano, que cara safado, mano. O tempo todo foi... Ah, e aqui, ó. Ele filmando exatamente onde quebrou minha rabeta, ó. Minha rabeta quebrou aqui, ó. Ele filmando tudo. Ai, Renatinho. Deve saber, tu pulou, meu parceiro. Você achou que ia ficar por isso mesmo, né? E agora? O que os caras fazem? Eu não entendi o porquê ele quis... Porquê ele quis tirar minha moto dali, tá ligado? Ele vai ali, tira minha moto da carretinha, derruba, apaga tudo. E sai andando? Peraí, é sério isso? Como assim? Tira minha moto da carretinha. Depois de derrubar ela. Põe a carretinha pra frente. Será que ele viu que deu merda e saiu andando? Não sei. Tipo, qual era a intenção dele? O que que ele ia fazer? Será que ele viu que deu merda e saiu andando? Só correndo, mano? De verdade. Não entendi não, mano. Não entendi, mano. E eu vou atrás desse cara agora. Ele vai tomar. Oi. Olá. Abre essa porta. Urgente. Pode entrar? Oi. O que você tá fazendo, pai? Tá jogando? Seguinte. Mano, acabei de descobrir com provas concretas quem que realmente, mano, derrubou minha moto. Acredita? Que? Sério? Acabei de descobrir. Seu irmão. Seu irmão derrubou minha moto. Mano, eu olhei nas câmeras de segurança. Seu pai mandou as câmeras de segurança. Mano, tá lá certinho. O Renato e o James derrubando minha moto em cima da carretinha. Com provas concretas. E eu tô atrás dele. Eu tô batendo em tudo aqui. Eu não acho ele. Ele não tá lá em casa. Sabe qual é ele? Descobri que foi ele. Por que você sabe essa cara? Você sabia? Mentira que você sabia. Por que? Não me contou. Lembra aquele dia que você veio aqui? Eu perguntei pra ele. Ele me contou. Por que você não me falou, Zé? Tô atrás aí que nem louco. O Renato falou que não era, mas... Nossa. Não era pra você descobrir agora. Não era pra você descobrir assim. Ah, eu ia ficar quieto. Eu ia ver minha moto toda ralada e não ia apertar pra ninguém. Eu ia ficar quieto. Nossa. Por que? Olha, o dia que você veio perguntar aqui, lembra? Uhum. Tava todo estranho. E aí quando você saiu, eu perguntei. O que que aconteceu? Tipo, de verdade. Conta pra mim. E ele falou que realmente foi tirar sua moto que a gente tinha. Tipo assim, ele tava tentando te ajudar. Uhum. Foi tirar a moto e infelizmente caiu e ele ficou tipo, mano, triste, tá ligado? Porque ele quebrou. Eu imagino, tipo, eu. Se eu pegasse meu Porsche e desse pra você e você tivesse, tipo, batido a porta, eu não ia querer outra porta. Que ele ficou com um Porsche. Ah, mano. Dá outro carro pra mim. Então ele ficou tão mal que daí ele foi me mostrando. Ele foi mostrando as motos. Ele foi mostrando kit, tipo, de 2024. E ele comprou um bagulho, tipo, muito especial pra você. Então é por isso que você não podia descobrir agora. Uhum. Ele ia fazer um bagulho especial. E agora você descobriu. Não, você acabou com ele. Porque ele comprou um bagulho muito legal pra você, nego. Sério? Não posso falar. Por isso, então, que ele não queria me contar a verdade. Eu não posso contar a verdade. Porque o que ele comprou, nego, é tipo assim, é muito caro. Tipo, você nunca viu o bagulho desse Mipe. Nossa, nego, você não descobriu. Mentira. Caramba. Por que meu pai te mandou essas câmeras? Eu pedi morador, tio. É, mas ralou minha moto, eu preciso da câmera, Zé. Nossa, você quebrou. Por favor, não conta pra ele, nego. Ele tá fazendo uma surpresa tão louca. Ele comprou bagulho tão caro, de fora, pra você. Por isso que ele ficou falando, mano, você não confia em mim? Você não confia em mim? Era por isso, então. Nossa. Você não tá passando, não, né? Eu não tô, mano. Juro por Deus. Porque ele tava aqui. Ele mostrou os bagulhos. Eu não posso falar muito. Se eu falar, você vai saber o que que é. Ele foi mostrando os bagulhos pra mim. E tal, 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 tal. Mas confia. Se ele falou, confia, confia. Mano. Você sabe que o Renato não é? Posso ser sincero? Claro. Ao mesmo tempo que eu acredito, beleza, até porque eu... Eu imagino que o Renato... Não tem porque ele ter feito isso, tá ligado? Ele ter escondido de mim, já faz um mês. Eu acredito que ele realmente deve ter comprado alguma parada nova, alguma peça nova, ou uma moto, não sei lá. Ele comprou. Eu acredito, mas, ao mesmo tempo, eu desconfio de que ele esteja mentindo pra você, porque ele sabe que a gente é muito grudado. Pois é. Então, vai que ele imaginou que você ia me contar e falou isso. É que eu sou o irmão do rei. Eu ia em conversa e a gente tava trocando ideia. E tipo assim, o que ele comprou... Que ano que é esse ano que nós tá? A gente tá em 2024. Ah, então. Tá perdido? É um negócio desse ano, entendeu? Não sei se você entendeu. É um negócio que... Parece que eu quero saber se é verdade ou mentira, eu vou investigar. Eu posso jogar? Eu posso jogar no jogo? Joga o seu jogo. Joga o seu jogo. Não enxarga a surpresa do meu menino, por favor. Tá bom. Porque ele pagou caro. Demorou. Deixa comigo. É mais que um carro. Não, ao mesmo tempo que eu acredito que o Renato tenha comprado realmente uma parada nova, eu desacredito. O que vocês acham da gente tentar descobrir? O que ele comprou? Se foi um kit da W24, se foi um S1000 2024, se foi um kit da minha mesmo ou se ele não comprou nada. Vamos descobrir, mano. O que vocês acham de eu invadir aquela portinha e tentar entrar no PC dele e ver se realmente tem alguma coisa, se tem algum pedido ou se ele tava mentindo esse tempo todo, mano. Então se você quer muito que eu faça esse vídeo, deixa nos comentários. Porque agora até eu fiquei curioso pra ver se é verdade, mano. Bom, descobrimos que é o Renato. Se temos provas, temos certeza. Vamos investigar se ele realmente comprou se da gente chegar com os dois pés no peito dele? Deixa nos comentários. Tchau. 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 Tchau.